São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram. Nessa terça-feira, quando nós celebramos o Santíssimo Nome de Maria, nós nos colocamos em oração com saudade por aqueles que estão já luto com Maria lá no céu. Sim, o nono dia do nosso ciclo novenário não encerra, mas fala de eternidade. Fala da graça que Deus operou na sua cruz e com a sua ressurreição e pelo nosso batismo nos tornando eternos. E aqueles que, de fato, passaram por nós, levando um pouco de nós, celebram isso na eternidade. E a gente fica com a saudade, mas também aprende a rezar para que a dor diminua, até que também, lá do outro lado, lá no céu, a gente possa experimentar esse reencontro junto com o encontro com o Senhor. Vamos, então, agradecer e depois a gente tem muito a que rezar. Bora lá! Cantinho da Gratidão Momento de gratidão nesse Cantinho de Gratidão aqui no Santuário da Vida. E é momento hoje, como avisou minha produção, que está ligando para alguém. Aliás, se o teu nome está aqui, a gente pode estar te ligando. Está ligando para você nesse momento. Se tocar o seu telefone, pode ser eu, hein? Pode ser eu. Vamos lá! Estão tentando falar? Já conseguiu? Conseguiu? Então vamos passar o nome aqui. Muito bem! Matheus me passa o nome aqui. E eu quero acolher com muita alegria do céu e, sobretudo, a alegria de todos aqueles que recebem a graça da transmissão todos os dias dessa abençoada novena, a nossa patrona, Valesca de Fátima Botelho de Araújo, que é da cidade de Ipatinga, na minha linda Minas Gerais. Paz e bem, Valesca! Paz e bem, paz e massa, Deus! Muita felicidade com o Senhor! Ah, para ti também! Que alegria poder falar contigo! Ah! Que bom, que bom! Muito obrigado pela tua ajuda! Que Deus sempre possa te abençoar, hoje e sempre! Você sabe que eu peguei o seu nome, nós ligamos para a tua casa, e agora você vai pedir, porque essa novena de hoje eu quero rezar na sua intenção. Sim, a minha intenção é para todos os desempregados, pelo Presidente da República, para que tenha um capado, consiga prosperar o país, e por todo o sacerdote! Que bom! Obrigado, então, pela sua reza! Pode pedir especial para mim? Sim, pode ser! Pode! Porque eu continuo e sirvo! Ah, então! Que bom, que bom! Então, reza também especial para mim, que Deus te abençoe, Valesca! Muito obrigado! Um beijão para todo mundo de Ipatinga, Minas Gerais, que estão aí conosco, nesse momento, ouvindo a Valesca, né? E se colocando em oração, porque trem bom é rezar, e é isso que a gente vai fazer agora. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena, momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos, tomai sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 22, versículos de 4 a 6. Amados, quando nós chegamos diante de um dilema que a vida nos dá, que é a partida de quem nós amamos, e também um dia, é claro, a nossa partida, nós fomos questionados sempre no modo de vida, na maneira que a gente age no dia a dia, no apego às coisas que a gente tem, especialmente às coisas desse mundo. Mas quando ouvimos este Salmo, como a gente diz, o Salmo do Bom Pastor, ele diz que um dia nós seremos conduzidos para a casa do Pai, nosso lugar definitivo, nossa morada. E essa é a certeza que a ressurreição de Cristo nos deixa. Especialmente nesses dias que a gente fala tanto de curas, de prolongamento da vida, em que a gente vê as pessoas chegando, mesmo sem qualidade de vida, a uma idade avançada, e mesmo assim, causando em nós o sentimento absurdo das suas perdas, no qual, é claro, cada um de nós respeita, e respeita com muito carinho. também hoje, nós precisamos pensar numa dinâmica se, de fato, além do Salmo do Bom Pastor, nós conhecemos o Bom Pastor do Salmo, conhecemos quem é Jesus Cristo, conhecemos o que Ele pode dar à nossa vida, e de que maneira, de fato, nós temos trabalhado para que, até essas experiências que são dolorosas da perda de pessoas que nós amamos, nos ajudem, de fato, a encontrar o Bom Pastor do Salmo, e não apenas o Salmo do Bom Pastor. Eu me lembro, quando eu era criança, que as pessoas falam assim, ah, você está com medo? Leia o Salmo do Bom Pastor. Ah, você está angustiado? Leia o Salmo do Bom Pastor. E um dia, eu, molequinho, perguntei, mas quem é esse Bom Pastor? Alguém me falou, é Jesus. E aí eu disse, então, eu prefiro conhecer pessoalmente o Bom Pastor dos Salmos. E aí alguém me direcionou, olha, então reze para Jesus todas as vezes que você sentir angústia, tiver a dor de alguém que parte, porque quando você conhece o Bom Pastor do Salmo, sim, você conhece quem ajuda com os seus problemas, quem minora os seus sentimentos ruins, e mesmo dá sentido essas coisas que parecem negativas, mas que de fato serão avaliadas como um presente de Deus, como essas pessoas passaram por nossas vidas, e como um reencontro maravilhoso que teremos quando juntos participarmos na eternidade do banquete do Senhor. Sim, é essa catequese mais fundamental, que nasce da curiosidade, que nasce da pergunta, mas que também nasce da dor que nós precisamos educar as nossas crianças, nem da morte, nem da enfermidade, nós podemos afastá-las, nem nós, porque muitas vezes afastando as novas gerações, ou mesmo se acostumando a ter distante esses eventos que são eminentemente humanos, por vezes nós esquecemos de compreendê-los sobre um novo olhar, o olhar não da partida, mas de quem foi um grande presente, o olhar não a partir da escuta do salmo do bom pastor, mas o conhecimento do bom pastor dos salmos, que é o conhecimento de Jesus Cristo, que apresta o seu sangue, o sangue do bom pastor, deu a vida às suas ovelhas e as eternizou, lavando com este sangue precioso nas águas de batismo que o representam. Então, vamos pedir que a intercessão de São José sempre nos ajude a conhecer aqui ao bom pastor, não apenas o salmo do bom pastor, mas o bom pastor do salmo, até que um dia o bom pastor do salmo abra e nos mostre lá a nossa morada na eterna, na eternidade, na vida eterna, como já mostrou aqueles que nós choramos hoje, com saudade, mas também com um pouco de dor. Vamos rezar mais um pouco. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado e nos ajudem. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Querido Pai José, o meu desejo ardente é o de agradecer-vos. Meu marido, Nerval, ficou sem andar por mais de um ano devido a um desgaste no osso do fêmur. Por motivos de saúde, a cirurgia para colocar a prótese foi adiada várias vezes. Mas, não perdemos a fé. Estávamos sempre em oração, assistindo a novena e pedindo a intercessão de São José para que meu esposo pudesse realizar a cirurgia e voltar a andar. E somente desta forma, em oração, ele conseguiu realizar a cirurgia. foi um sucesso. Foi um sucesso e hoje, meu esposo, com 83 anos, está andando para todos os lados. Agradeço a São José pela vossa intercessão. Nossa graça foi alcançada. Um forte abraço, Padre Márcio Tadeu, que o Senhor te abençoe sempre. A todos os irmãos que assistem a novena, deixo um recado. Acreditem. Tenham fé na poderosa intercessão de São José. Benção do dia. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, meu tudo, a Tua força é maior do que todas as forças. O céu é o nosso lugar, a certeza de estarmos aqui. É a certeza que a vida passa e o Senhor nos ensina isso. Diante de Ti, vemos um Deus que se faz um pedaço de pão por amor. Diante de nós, ao olharmos no espelho, vemos a eternidade desse amor que nos mantém nessa vida e nos conduz à eternidade quando assumimos continuar no caminho do Senhor, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Por isso, desse dia, ó bom Senhor, eu quero me colocar diante de Ti junto com todos aqueles que amando, amam agora na eternidade, mas sentem a dor da saudade, a dor da partida dos seus entes queridos. Eu peço agora que como ouvimos hoje, ao ouvir a palavra de Deus sendo proclamada nos salmos, o salmo do bom pastor, queremos nós olhando para Ti, ó bom pastor, no sacramento do altar, possamos conhecê-los, conhecê-lo em espírito em verdade, adorá-lo em espírito em verdade e assim temos o pleno conhecimento da eternidade. Por isso, pedimos a intercessão de São José agora e na inconstância do nosso tempo queremos a constância do vosso amor, ó bom pastor das ovelhas que somos nós. Você que está em casa comigo agora, você que está no podcast, você que está em todos os momentos de que é possível através do YouTube, através do Facebook, enfim, tanto em canal aberto quanto em qualquer mídia, reze comigo agora, pedindo por todas as famílias enlutadas, por cada um de nós que vive o luto, que vive a saudade e ainda a dor daqueles que se partiram. Jesus amado, permita-me agora em sua santíssima e real presença invocar o nome do seu pai em terreno São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com sua santíssima mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que se encontram saudosos dos seus entes queridos que já partiram desta vida e necessitam de consolo para que a saudade que lhes aperta o coração, reforça-lhes, Senhor, a certeza da ressurreição dessas pessoas amadas e atendei-lhes em todas as suas aflições, que agora lhes apresentamos nesse nosso nono e último dia desta santa novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Dignai-vos, ó bom Deus, também pela intercessão de São José e a proteção constante da Virgem Mãe de Fátima, abençoar esta água, criatura vós, que as perdidas ou tomadas traga sempre a presença da eternidade na qual seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo comprou com os preços do seu sangue na cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite ao encerrar mais um ciclo novenário, nós nos colocamos diante do Senhor e de todo o seu amor para sermos a igreja que Deus espera de cada um de nós. Essa igreja viva que se renova. Por exemplo, amanhã, ao reiniciarmos mais um ciclo novenário, nós vamos rezar pela igreja. Sem esquecer que hoje, ao encerrar, nós coroamos, sim, a igreja que está no céu de tantos santos e santas que não precisaram ainda ter o reconhecimento da igreja porque sabemos que essas pessoas foram maravilhosas e que merecem o céu e que já são nossas intercessoras, embora muitas vezes a gente tenha o desejo de ter ficado mais tempo com elas. Amados, a gente agradece mas também pede porque nós só estamos aqui e queremos agradecer por todos aqueles que já nos ajudam como filhos e filhas de São José e por você que agora se convence achando que essa novena sim, deve e pode ajudar como ela tem ajudado milhares de pessoas através da palavra abençoada e consagrada crianças e jovens sendo sinal de esperança para os enfermos para aquelas pessoas que precisam de libertação nas bênçãos especialmente no sétimo dia quando lembramos São José o terror dos demônios e quando agora vivemos essa saudade humana da separação e encerrando mais um ciclo para amanhã abençoarmos a abertura desta igreja que é o sinal visível dessa realidade que é o céu entre nós então ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 e descubra uma forma de nos ajudar peça o nosso material aquele material que eu envio mensalmente fala padre não tem condição agora faça um desafio por vezes eu recebo de fato pessoas que dizem padre olha eu liguei recebi o boleto eu não tinha quando eu liguei condições de ajudar mas quando eu recebi o boleto Deus já tinha providenciado uma melhora na minha situação na minha doença ou mesmo na minha situação financeira olha amados isso é sinal de Deus e a gente vê isso acontecendo 0 operadora 11 42 00 80 80 é o nosso telefone você fala tira todas as suas dúvidas com algum atendente nós vamos encerrando por aqui o ciclo novenário amanhã nós vamos rezar pela igreja que somos todos nós temos amanhã um encontro 10 e meia da manhã 5 da tarde e a missa a missa na sua intenção filho e filha de São José que eu também presido ao vivo aqui no santuário da vida às 19 horas então amanhã tanto às 10 e meia da manhã quanto às 5 da tarde a gente inicia mais um ciclo novenário rezando pela igreja que somos nós e às 19 horas rezamos juntos muito juntos bem pertinho rezamos a sagrada eucaristia o santo sacrifício ouvindo a palavra de Deus e vendo como Jesus é maravilhoso conosco ao querer estar perto de nós na fração do pão que o bom Deus possa te abençoar hoje sempre que o teu coração esteja sempre confortado a realidade do céu a realidade daqueles que nós amamos serão também um dia abraçados por nós nesta grande festa que é o banquete nupcial do cordeiro na eternidade e cada um de nós pela poderosa intercessão de São José seja agora abençoado na graça do Pai do Filho e do Espírito Santo amém espero amanhã se Deus quiser e ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amém 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 Legenda por Sônia Ruberti